Beleza pessoal? Vou fazer um videozinho aqui hoje Mostrando o meu carango Esse é o Polo Classic 1.8 Seguinte, eu vou fazer um video pessoal Que eu vou, eu rebaixei ele Agora Já to meio enjoado e eu quero Levantar esse carro Pra vocês ver, ia de, esta com as 14 Mas aqui ó, ta até engolindo já Eu vou colocar Não vou voltar as molas originais Eu vou colocar As molas Castor Esportiva Que como ele ta com os pneus Pra 14 mais 50 55 55 pra 14, 55 Ele vai ficar muito feio Se colocar as molas originais Então eu vou voltar As molas esportivas pra ele Eu vou colocar as molas esportivas Eu vou fazer um videozinho mostrando aí Como é que vai ser Esse Como é que vai ser esse processo Beleza? Aí tem umas Outras coisas que eu vou fazer nele aqui A oficina ta lá cheia Sexta-feira É o seguinte Vamos trocar o óleo Tá aqui o óleo daquele carro O Alvoline Vou colocar esse produto aqui Pessoal Que é o Militec Vou fazer um videozinho mostrando O que que é esse produto aqui Pra quem não conhece Beleza? É... Aqui estão as molas Né? Que eu comprei Aqui ta a mangueira Pra encapar as molas Aqui estão as molas Dianteiras e traseiras Vou colocar aí As dianteiras e traseiras Ali na frente Ta o... Os coxinhas Essas molas aí Ó É... Vou fazer um mexan aqui Ó Da Castor Suspensões Aqui Vou trocar o reservatório dele Trocar o reservatório de água Aqui ta o coxinho Que a gente vai trocar E o kit de batente Beleza? Ta aqui os traseiros Então é isso aí Vou colocar o carro no elevador Vou colocar o carro no elevador E vou mostrar pra vocês O... O passo a passo aí Do processo Beleza? Então Aguardem aí Valeu Bom pessoal Aí ta O amortecedor retirado Ta aqui retirado O outro ta aqui Pra você ver o detalhe A mola fica solta Que esse aqui ta Na fixa né A mola fica Foi cortada É... O que que acontece? Vou colocar essa daqui ó A mola original desse carro Ela ainda é maior Do que essa Deve vir mais ou menos aqui Essa é uma mola esportiva Que diminui aí 6 cm do carro Essas são as molas dianteiras E essa aqui são as traseiras Essas traseiras ainda estão no lugar Não removi Então vou fazer Mostrando aqui E agora vou remontar ali Aqui eu vou encapar as molas Colocar essa mangueira Pra não dar barulho Beleza? Então Ta chegando aqui também Os batentes Que vai ser trocado Aqui ó Esses batentes aqui Os coxinhas na verdade né Vão ser substituídos Esse coxinha com rolamento Aqui vai ser substituído Esse é o velho Vou colocar o novo E o kit aqui de Proteção aqui De guarda pó Beleza? Então aguardem aí Bom pessoal Carta montada aí Seguinte Coloquei as molas Novas no carro Detalhe das molas aí ó Que eu mostrei A altura que o carro ficou Esse espaço né Tava engolindo Aquela Agora quando eu mostrei Mais cedo Tive que trocar na frente Os amortecedores Aqui ó Também tem o detalhe Dos amortecedores novos A frente aí Ficou Mais ou menos Uns seis centímetros E pra mais Porque esse perfil Desse pneu aí É cinquenta e cinco O certo seria Sessenta Pra esse carro Aí tá aí ó A diferença O carro ficou Outra coisa agora Né? Mas Pra quem gosta Do carro rebaixar Um é pra viajar Do jeito que tava E tinha uma mola Que ainda tava Trincada ainda Quebrada É o seguinte Aqui agora ó Nós vamos Colocar aqui O óleo no carro Vamos aplicar Esse produto nele aqui ó Que é o Militec Isso aqui ó pessoal É um Condicionador De metal Isso aqui Você coloca um frasco Desse aqui ó Você pode usar em Moto Carro normal Barco Caminhão Tá falando aqui ó Caminhão Moto pra off-road Super esportivo O que que isso aqui é? Ele é um condicionador De metal Caso o seu carro Perca o óleo Do motor Fura um cárter Você consegue chegar Na oficina ainda Sem óleo no motor Porque Ele não atua No óleo Ele atua No metal Então pode perder O óleo Que ele ainda vai Tá atuando Nas peças E você faz a troca Da seguinte forma A cada quatro Troca de óleo Você pode colocar E se for colocar Em moto Você lê A proporção Que é pra moto Porque vai ser menos Um vidro desse A cada quatro litros Beleza? Isso aqui você coloca E diminui Atrito das peças Vibração do motor É A emissão de poluentes Diminui Consideravelmente Entre Redução de atrito Que eu falei Consumo de combustível E o aumento Da confiabilidade É claro Então vou aplicar Então vou aplicar Aqui é o óleo Específico Alvoline Que eu vou colocar E vou adicionar ele Então não tem problema Você pode colocar E a cada Quatro trocas de óleo Você pode acrescentar ele E é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de Dar o joinha Se inscreva no canal Beleza? E compartilhem Valeu!